São dois tipos da doença. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que começa muito cedo porque é o próprio sistema imune que combate as células que produzem a insulina no nosso corpo. E sem a insulina, os níveis de açúcar sobem. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, mais frequente, que está relacionado a hábitos alimentares. É um diabetes que surge geralmente a partir dos 40, 50 anos de idade, relacionado com obesidade, alimentação inadequada, falta de atividade física. O diabetes é uma doença silenciosa e que pode causar danos à saúde humana. Esse excesso de açúcar no sangue vai causando danos em vários órgãos. Os mais conhecidos na retina, no olho, a pessoa perde a visão por doença da retina. A sensibilidade periférica, os nervos periféricos. Então é comum as pessoas conhecerem alguém diabético que já precisou amputar um dedo ou uma extremidade. Aumenta o risco de infarto, porque prejudica o coração, e de AVC, que prejudica o cérebro. E também afeta os rins, levando à insuficiência renal, que de repente vai precisar de uma diálise ou até de um transplante renal. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, no mundo, cerca de 10,5% da população, entre 20 e 79 anos, sofre da doença. O Brasil é o sexto do mundo e o primeiro da América Latina, com quase 16 milhões de pessoas com diabetes. Para a nutricionista Adriana Onizer Favro, diretora de Atenção Primária à Saúde, a atividade física é essencial para evitar e controlar. Mas o cuidado com a alimentação, se observado desde a infância, previne a doença. É habituar as crianças, desde cedo, a consumirem os alimentos sem açúcar. Porque muitas vezes os pais não gostam sem açúcar, aí já ensina a consumir tudo com açúcar. Mesma coisa a questão da qualidade dos carboidratos. Ah, eu não gosto de alimento integral, então eu ensino a criança, desde cedo, a consumir só os refinados. E tudo isso vai influenciando ao longo da vida. Então, dá preferência aos carboidratos integrais, consumir bastante vegetais, porque a gente precisa consumir fibras, né? Isso ajuda a reduzir a glicemia, né? Então, frutas, legumes, verduras, carboidratos integrais auxiliam na controle da glicemia. Em casos que a atividade física e o cuidado com a alimentação não são suficientes, tem medicamentos. A primeira linha de tratamento são os remédios via oral mesmo, comprimidos, né? A gente tem uma gama variada de medicações, inclusive disponíveis no SUS. Daí, quando com o tratamento oral a pessoa ainda continua piorando o seu diabetes, aí passa para o tratamento com a insulina, né? Que ela é injetável, mas precisa sim tomar a medicação corretamente, sempre, e fazer um controle glicêmico. Há programas oficiais para ajudar os diabéticos através do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, a equipe realiza as orientações, né? Tanto de medicação, cuidados, alimentação, faz a solicitação do exame. E a gente também tem alguns grupos, né? Nas unidades básicas, grupos hipertensos e diabéticos, né? Que é realizado orientações para o autocuidado. E também temos diversos grupos de atividade física nas unidades dos bairros.